Queira também ter varonha e logo vai É o seguinte rapaziada, já reuniu todo mundo, esse aqui já tá bêbado, dormindo Ele falou que ele quer puxar algum vídeo, agora as ideias vai ser ele, entendeu? Rapaziada, quem acompanha o barraco aí de um dia sabe que esse moleque, todo mundo do barraco Teve muita disposição para poder ter as atividades, ninguém foi morto O bagulho é o seguinte mano, eu não tô aqui no dia a dia, mas não tá chegando aqui, não é que é conteúdo O bagulho não é só ficar O bagulho é gravar pai, é pai, o bagulho é novo Você vai ficar mais velho, ninguém fica mais novo, certo? Todo mundo fica mais velho, daqui a pouco você vai ficar com 70, 40, aí você vai ficar como? Natural aqui É pai, natural, a novinha não vai ficar mais novinha, vai ficar tia Tudo em tia Aí vai ter que entender, filha Lancuda, caída Começa a fazer dinheiro fio, YouTube fio, já vai crescer sua imagem também rapaziada Certo? Então vamos focar no conteúdo Olha a mulher do P9, já pegou 10 mil seguidores em 15 dias Rápido É só fazer o que? Focar pai Já tá ganhando tantos na internet E aí achou tu P9 Não, ela já ganha mais que o P9, P9 é a mosca P9 tá só querendo fumar Tá fumando tudo que ganha Ele ganha 100, quer tomar mais Ganha 20, é prensado Não, prensado não Ganha 100, gasta 200 A meta do cara, ganha 100 Ganha 100, bom dia Ganhar 100 não, tá reprindido É, é maluco É, melhor ganhar Então vamos rapaziada, vamos bolar o polícia ladrão mesmo? Vamos E aí, vamos organizar um time aí pra poder ficar de polícia ladrão rapaziada? É isso Tem quantas pessoas aqui, vamos lá Volta alguém? Por que não? Ah, você já editou Falta subir pra oito horas? E aí, banana 6 e meia O vídeo que era, que dia que você veio? Antes de ontem 3 dias atrás Que era pra ter subido 3 dias atrás Tá subindo hoje Aí hoje que nós tivemos que cobrar Não tem pra mim editar nem subir ela Então quem ela quer pra editar e subir? Ali ó A Duda já Então cadê ela agora? Ela vai estudar Ei Duda, você tá de brincadeira hein Você tá achando que aqui é o que? Parque de diversão? Por isso que já queria vir hoje e já não veio Então, bagué é focar no trampo Dudinha Você é parceira, você é da hora maior Vamos lá rapaziada, não pode confundir o bagué Trampo é trampo É Por isso que você fala assim ó A Belinha A Belinha cola, a Belinha não fica reclamando Faz o trampo né Belinha? A Belinha é pica É isso aí Vamos lá As cariocas tá chegando com nós Vai dar o trampinho É, tem que ser na casa As mina não nem sabem o que é o YouTube Você não sabe muito Porque eles não ficam pesando as suas Os parceiros mesmo Se você não sabe só com o YouTube Fez muita gente milionária no barraco já O pessoal do barraco aqui Não conta uns 3 que ficou milionário Eu mesmo não sou nem antigo Eu sou meio velho, meio antigo Eu só acompanho a minha mãe no capa Depois que eu comecei a ver Os pessoal que caiu do barraco antes É tudo bombado Os caras mesmo do rei J Começam a crescer também Conhece a tropa 021 RD Então os caras começaram a bombar também no barraco O cara bombou bastante no barraco Então você já conhece os caras Tu já sabe como funciona a grinaje do YouTube Os parceiros também Os parceiros é Tik Toker Mas não vai mandar o Tik Toker É que eu não sei o que está acontecendo Onde é o YouTube Fala para ele cachorro Dois mais dois Vamos botar para ele Quatro Quatro Mais um quatro aí De pé Tá mas qual que é o plano Tipo já puxa a orelha de todo mundo Os grilos Olha os grilos Não falta uma mina do carioca? Falta Ela não gosta de gravar Não sei Calma Vamos tocar um papo E aí Vem aqui Ela não gosta Ela falou que ela é tímida E aí Tímidão Acho que os caras não explicou para ela direito Que é que é uma casa de conteúdo O caramba deve ter falado Para ela é só resenha todo dia E aí Cola Vamos Apresentação aqui né Baroni E aí Anahel Qual que é o seu nome? Anahel Anahel não Anahel 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 Ah papel Mel Ah Mel 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 Ele não falou papel Papel ali Papel ali para o Criar né E aí Então revi Vamos fazer um YouTube Fazer um vídeo para o YouTube Certo Mas está falando Como se elas fossem chineses YouTube Não tem garantia Ela não falou estranho Divulgue minha plataforma Vou pagar Cooperação agradável Querida Todo mundo feliz Todo mundo feliz Então já era E aí vamos embolar os times Quer fazer carioca Verso paulista Ou fazer menino Menina Ou Carioca 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 Não Eu quero ficar no meu time Não É Ele está pegadão Ele está todo Vai fazer o que O meu time Cara quer ir no time Ele está com sorte E aí Fica de guarda Estou na guarda aqui Olha aí O P9 passou ali Parça Pega o P9 Já pega a maconha dele O que aconteceu Bora fumar As pessoas Todo mundo É muito baseado na mente Já era Vamos atirar Pega você aqui Os dois que já tem o mesmo porte físico Você e o parceirinho Atira em poupar Dois a um Já que for O que está fazendo da vida Olha o cabelo É rapaziada Está vendo É isso que eu falo É isso que eu não bebo E não me drogo Olha o que é melhor fazer Olha lá Olha a cara do condenado Ali Olha a cara desse cara Louco Eu não bebi nem fumei Tá vendo que eu estou no irmão Normal Agora ele falou coreano Eu falei que ele falou coreano Vamos tirar o time aqui Mas tipo assim Alguém tem que ficar de olho No amigo aqui Pede Ih, você já chamou de mentiroso Ele deu um beijo na mão O seu é impa certo? Vai, dois, três e Deu impa, três é impa Certo? Ah, ganhou Quer pé Melhor escolher menina ou menina? Escolha o G aqui O G é G O G? É o G, vida Ela se move Olha o G Três aí Então você ganhou Ela está lá atrás Depois de três horas Ela está lá atrás Ainda barulha Meu Deus do céu Eu tenho a Vicky também Meu Deus do céu Eu tenho a Vicky também Olha o ânimo dela Ah É isso, não é parceiro Eu quero ele aqui Escolhe, querendo Tá bom Vem, vem cá, meu filho Vem, cara Xera Pra três Deixa nós como hoje Eu quero Luan Eu quero o Alvin Alvin Quero o Penove Penove, penove, penove Não, não Penove, penove, penove Penove, penove Deu pirote, meu pirote Vai, penove Vai, vai, vai Já escolheu Vai, vai Vai, vai Menino agora É Sabrina Vem, vem, Estela Estela, Estela Eu estou, eu estou indicando Aqui não Sai fora Ela está nele aqui Ah, é Ela aqui Ela está aí Também Ela está aí É Bob Que nóis Escolheu o que? Escolheu a Estela Ou é a Sabrina Eles escolheram a Estela Vou escolher Ela ou a Sabre As duas estão fora As duas Escolhe a Nabel A Nabel A Nabel A Nabel? Ele que falou a Nabel Nossa, gente Pelo amor de Deus A Nabel A Nabel Já era, né Quatro, quatro Quatro, quatro Quatro, quatro Não, ela está em cinco Já escolheram quem? Falta elas com essa língua Elas não vão brincar Elas não vão Elas não vão Elas estão em seis Já Elas estão em seis Três, quatro, cinco E a mina quem é? Você só tem três Não, ele, ele É louco É que o Tarzan Já montou a gente O Tarzan Está perguntando O que é a minha dele? Vai você para lá Calma que você vai descobrir Calma, calma Essa mina Vai escolher a outra Essa mina, pode Elas estão editando o vídeo Elas estão editando o vídeo Elas já estão aí É isso, cinco, cinco Elas estão metendo louco Meteram um trapinho Não tem vídeo Olha aqui Estão metendo trampinho Estão metendo trampinho Estão passando vídeo Para esse celular Para onde está Vamos fazer capa Ah, você vai começar agora Agora como já falou Entendeu A cara da cunhada Não quero brincar Vou procurar uma coisa Vou fazer A cara dela te olhando Não, sai que eu sou Policionamento total Policionamento total Próximo vídeo Tchau